Fala galerinha do YouTube aqui, quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de Dying Light pra Play 4 E eu tô matando esses zumbis aqui que tão me atrapalhando Porque eu tô me levando nessa armadilha aqui Tá sempre aparecendo um cara Pra poder fazer a parte da válvula A válvula acabou Vou até mostrar pra ninguém me atrapalhar Bom gente, peço que a gente se inscrevam no canal, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo e dê aquele like maroto pro nosso canal crescer mais, beleza? Eu vou ver se eu faço aquela missão ali do mapa, que eu vou te mostrar aqui agora, só pegar esses itens Mais uma sangrada aqui, zumbi, pá, beleza Eu tô exatamente nessa parte do mapa, ó Aqui é toda a cidade Eu estou bem aqui no canto, né? Nessa missão de ligue a válvula perto do hotel E a válvula, aparentemente, ela se encontra aqui, ó Então ela tá aqui embaixo nessa porta Vou entrar na porta Fechar pra nenhum zumbi vir me atrapalhar Acender a luz e vou seguindo aqui, ó Só pode estar aqui Opa, tem gente ali, ó E daqui Deixa eu botar isso aqui, ó E daqui a gente fecha essa válvula e eu vou seguir em modo história normal, tá? Pra não ficar muita coisa Valeu Vou dar um like aqui No próximo a gente continua Valeu